E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo top para o canal Ideias do Raio. Cara, no vídeo de hoje está muito top, presta atenção nesse vídeo que vai te ajudar demais aí no Wi-Fi que você usa no seu celular, tá bom? Quero mandar um salve aqui para o Matica Gamer, um salve para o Teus FF, um salve para Christian Pablo, um salve para Lara Vitória e o último salve de hoje vai para Renan BS, tá bom? Então vamos lá, entrou nas configurações do seu celular, conexões ou Wi-Fi, dê um clique, dá um clique de novo na rede que você está conectado, como você já sabe, aqui você vai pressionar ou dar um clique, depende do seu Android, aí agora nós vamos fazer o seguinte, entrou aqui, cara, você vai dar um clique em avançado, né? O raio não consegui chegar até aqui, não consegui, dependente do seu celular, você me chama no contato profissional que eu vou te ajudar. O seu vai estar DHCP, você dá um clique, coloca estático, pronto, chegou aqui nessa tela, beleza? Então aqui aqui o DNS 1, é o único que você vai movimentar, você vai apagar e vai colocar o seguinte, 189.38.95. Preste atenção, DNS 2 provavelmente vai estar apagado, você vai colocar 189.38.95, 189.96, aí você salva, beleza? Ele cai aqui o Wi-Fi e volta conectado, tá bom, pessoal? Se não voltar conectado, como sempre eu ensino, você vem aqui e reacende o endereço de IP, porque provavelmente o seu vai estar apagado, você coloca o mesmo número que está aí e aí vai aparecer o salvar. Vamos lá de novo? Vamos para o próximo, DNS 1, vamos supor que você colocou e não se deu bem aí na sua cidade, então vamos testar outro, vai diminuir o ping e deixar o Wi-Fi mais rápido, preste atenção. Agora vamos para o próximo, 199.85.126, preste atenção, 126.10. DNS 2, apagou aqui embaixo, coloca agora 199.85.127.10, certo pessoal? Salva também, mesmo processo. Vamos para o próximo, você vai colocar o seguinte, você vai testar esse daqui também que deu super certo aqui em São Paulo, .8, .8, .8, .8, .8 e aqui no DNS 2, você vai colocar o seguinte, 1.0.0.0.1, pronto, fez isso, deu um salvar, tá certo? Não mexe mais em nada e aí você testa esses três aí, volta aqui, comenta, compartilha com seus amigos, tá bom pessoal? E deixe o seu like para ajudar o vídeo aí, tá certo? Então essa foi a dica de hoje, um grande abraço para todos vocês, fiquem todos na paz de Cristo, fui!